Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da nossa playlist relativa ao concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal, tanto para os anos de 2009 quanto para o ano de 2003. No vídeo de hoje vamos fazer uma questão relativa ao concurso de 2003. E lembrando a vocês que a numeração do vídeo vai seguir exatamente o que constou dessa prova 3, a doana, que foi deste ano aqui, 2003, obviamente. Então vejamos, questão número 13 daquela prova. Assinale a opção correta. Uma vez mais, uma questão do tipo positiva. E no tipo de questão positiva nós temos o quê? Nós temos um assunto muito interessante que é o licenciamento das importações. Algumas importações requerem que elas sejam autorizadas pelos respectivos órgãos anuentes. Exemplos clássicos para que vocês entendam. Alguns medicamentos necessitam de licença de importação da Anvisa. Armamentos necessitam licença de importação do Ministério do Exército. Alimentos, alguns precisam de licenciamento do Ministério da Agricultura e assim por diante. Ok? Então nós temos uma questão positiva, que o examinador quer saber a alternativa correta. E nós temos aí cinco abordagens sobre o licenciamento das importações. Para a questão do licenciamento das importações, é imprescindível que vocês estudem a portaria SESECS nº 23, 2011, que explica no detalhe como funciona esse tipo de situação. Para resolver a questão, eu vou dar uma palhinha sobre os principais artigos que vocês precisam memorizar. Primeiro, o artigo 12 diz que o sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes modalidades. As importações dispensadas de licenciamento. As importações sujeitas a licenciamento automático. No artigo 13 diz que as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 14 e 15. Ou seja, boa notícia. Via de regra, de modo geral, os produtos estão dispensados de licenciamento. Quais são as exceções? Então vamos ver. No artigo 14 diz que estão sujeitos a licenciamento automático, as importações de produtos relacionados em tratamento administrativo do SISCOMEX e efetuadas ao amparo do regime Adorneiro Especial e Dural Black. Notem o seguinte, licenciamento automático, você tem uma lista de produtos. Então, como o exemplo que eu dei para vocês, eu dei o exemplo do medicamento, do armamento, do alimento, ou seja, o licenciamento está intrinsecamente vinculado ao tipo de produto. E em poucas situações, a modalidade do tratamento tributário, no caso do regime de Dural Black, e em algumas situações devido à origem ou circunstâncias especiais. Então, essas são as duas situações relacionadas ao licenciamento automático. Do ponto de vista do licenciamento não automático, o que nós temos? Nós temos os produtos relacionados ao tratamento administrativo do SISCOMEX e depois uma lista grande de situações especiais. Então, efetuadas nas situações abaixo relacionadas, celestes relacionadas. Sujeitos a obtenção de cota tarifária e não tarifária, amparo dos benefícios das zonas francas de Manaus e áreas de livre comércio, sujeitos a anuência do CNPq, sujeitos a exame de similaridade, importação de material usado, vejam bem, meus amigos, minhas amigas, sei que muitos de vocês podem tentar importar material usado por causa do preço, por causa das vantagens, só que vocês vão precisar de uma licença de importação. Cuidado! Em resumo, tanto no licenciamento automático quanto no licenciamento não automático, existe uma lista de produtos. Além disso, no licenciamento automático tem a questão drawback e no licenciamento não automático nós temos aí algumas circunstâncias especiais que eu mencionei para vocês, exemplo clássico do material usado. Ok? Prosseguindo, prosseguindo na nossa análise. O artigo 16 diz que o licenciamento automático poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria no exterior, mas antes do despacho adoneio de importação. No artigo 17 diz que o licenciamento não automático deverá ser efetuado previamente ao embarque da mercadoria no exterior. Por fim, nós temos os prazos. O licenciamento automático será efetivado no prazo máximo de 10 dias úteis e o licenciamento não automático terá o prazo de 60 dias corridos. Então, meus amigos, minhas amigas, essas são as dicas, né? Os pontos principais que você precisa memorizar, você precisa saber com relação ao licenciamento de importações, porque isso regularmente é cobrado na prova. Beleza? Isto posto, podemos voltar aqui à nossa questão, que até tínhamos esquecido da questão, né? Lendo a alternativa E. Existe o licenciamento não automático para as mercadorias sujeitas ao regime comum de importação e o licenciamento automático para as sujeitas aos regimes adoneiros especiais suspensivos ou isentivos. Temos um problema aí, né? Nos dois casos. O primeiro caso está dizendo que é não automático para a mercadoria sujeita ao regime comum de importação. Sendo que nós deixamos claro que o licenciamento não automático tem uma lista de produtos e as situações especiais. Não tem a ver com o regime de importação propriamente dito. Se você tiver uma mercadoria que está na lista e for tentar um regime especial de tributação, também vai precisar de licenciamento. E outra coisa, você dizer que o licenciamento automático para os regimes adoneiros especiais, o único caso é o de drawback. Os outros regimes adoneiros especiais não têm esse tipo de obrigatoriedade necessariamente, né? Não existe necessariamente esse tipo de obrigatoriedade. Então, essa alternativa você pode descartar. Na letra D, diz que o licenciamento das importações deve ser requerido antes do embarque da mercadoria nas hipóteses de licenciamento automático. Ou até início do exame documental nas hipóteses de licenciamento não automático. Então, nós temos aí um probleminha. O licenciamento antes do embarque da mercadoria, a obrigatoriedade é do licenciamento automático. E o licenciamento automático, ele até o início do registro da declaração de importação. Então, faltou colocar em vermelho também aqui o exame documental. Então, essa alternativa D está errada. Houve uma inversão aqui e um probleminha aqui não é exame documental, é registro da importação. Na letra C, diz que as mercadorias importadas sem licenciamento de importação ficam sujeitos a pena de perdimento, que poderá ser aplicada cumulativamente com a multa de infração ao controle administrativo das importações. O que ocorre é que se uma mercadoria precisa de licenciamento de importação e foi surpreendida sem licenciamento de importação, é aplicada uma multa. Isso sim. A penalidade de perdimento não é decorrente da falta de licença. O que acontece é o seguinte, você tem uma mercadoria que precisa de licença de importação, por exemplo, um revólver. Foi importado o revólver e não tem a licença de importação do exército. O que você vai fazer? Você vai aplicar uma multa por falta de licença de importação e vai dizer providenciar a licença de importação. Enquanto não vier a licença de importação do exército, nada feito. Agora, se a mercadoria permanecer no recinto alfandegado por um prazo muito longo, existe aí no decreto 6759 os prazos de permanência, aí ela pode entrar numa situação que ela pode vir a ser aplicada perdimento por abandono. Ou seja, é uma pegadinha. A irregularidade de licença de importação, você aplica uma multa. O fato da mercadoria, às vezes, que está sem licença, entrar em perdimento, não é por causa da irregularidade da licença. É porque ela ficou em regime de armazenagem por muito tempo. Entenderam? Então, essa é a circunstância que vocês têm que saber para não cair em pegadinha. Então, o erro está aqui. Dizer que ela fica sujeita a pena de perdimento. Não é bem assim. Na letra B, diz que todas as mercadorias importadas estão sujeitas a licenciamento, o que ocorre por meio do CISCOMEX, de forma automática ou não automática, o que significa que a mercadoria está com a importação proibida ou suspensa ou depende da manifestação do órgão anuente. Errado. A gente viu lá que, via de regra, as importações brasileiras são dispensadas ao licenciamento. Só apenas nas exceções. E depois nós mostramos. Então, a alternativa B pode ir embora. O nosso gabarito por eliminação é a letra A, que diz que o licenciamento não automático, quando exigível, deve ser providenciado em regra anteriormente ao embarque da mercadoria no exterior. Em determinadas hipóteses, pode ser providenciado após o embarque e anteriormente ao despacho do ANE. Beleza. É o que está no artigo 16. O licenciamento automático poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria, mas anteriormente ao despacho de importação. Ok? Confirma, então, que o nosso gabarito é a letra A de abelha. Uma questão muito boa sobre licenciamento automático. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado. Mas, se ficaram com alguma dúvida, estou à disposição para tentar esclarecer. Deixo, desde já, um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!